FUÇÃO FATURU! FUÇÃO FATURU! FUÇÃO FATURU! FUÇÃO FATURU! FUÇÃO FATURU! FUÇÃO FATURU! 2 a 0 hoje! 2 a 0! Hoje é 3 papai! 2 a 0! 2 gols de Búfalo hoje! 2 a 0! Vamos! 2 a 0! 2 a 0! Pelo esporte tudo! Direto de Miami, Flórida! Eu vim de Flórida! De Miami pra ver meu leão! Do Recife! Pelo esporte tudo! Esporte tudo! E foi como é! Como vai ser! E para sempre será! Casar! 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 A turma é mesmo boa! É mesmo da cruzaca! Esporte! 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 Valeu, 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 valeu. Para mim o meu esporte é religião, na vida a gente vive pra vencer. Esporte é esporte é uma razão para viver. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! 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 Boa, boa!